Olá! Olá! Hoje vai explorar aqui a fábrica que eu conheço desde 2001 e ela está abandonada pelo menos de 1980. Foi o papel mais recente que eu encontrei. Não sei se é que era um recipiente ordenado. Ainda tinha telhados. Rodolfo, pss, pss, pss. Aqui se passa. Yeah! Está ali um dinho de vespas. E ele também. Espero que já não tenha vespas. Às vezes podem ter saído para trabalhar e só chegam para aí e acho que não foi caso. Yeah, mas aquela bota parece da... Da Stradivarius? Não, não. Aquela parece da Ciasite. Olha o Rodolfo. E aí eu quando conheci isto tinha tudo telhado à exceção ali do primeiro andar. O primeiro andar é ali à ponta. onde é aqueles dois anelões. Aquilo eu nunca conhecia, aquilo com telhado. Dizem que houve aqui um grande incêndio. Epá, não sei se foi em 90... Foi nos anos 90. É assim. Aqui, quando eu conheci isto ainda tinha um grande aportão daqueles de arrastar. Isto aqui era tudo telhados. Menos ali, o primeiro andar. também costuma ser o soldo do aerosol. Pode ir, tu mete os pedaços empilhados e tu podes esconder ali atrás, acho que não é tudo. Isto é as escadas para o primeiro andar. Ah, isto aqui tinha um tente de madeira. Um desaboto também. Para este lado eram os escritórios, aquela porta e aquela. E ainda me lembro que lá havia fecheiros com os nomes dos trabalhadores e cenas assim. E aqui temos grande janela. E grande chaminé aqui. Já imaginaram uma cena abandonada há tanto tempo? Tipo um primeiro andar, não é? De um edifício sem telhado. A nascer tipo relva e ervas e isso. Ervas daninhas. Onde a chaminé é? Aquele lado fica o rio. O bom é pessoal a buscar o que passa nesta fábrica. Agora não sei se conseguem ouvir a campainha do comboio. Vamos viver calados. Porque assim ainda chegamos a tempo. Vamos a correr! E há estes dois janelões. A gente começou o nosso vídeo ali. Ali na entrada da fábrica. Agora vem ali um comboio. Lá em cima é a Padreira, a Serra. Aqui devia ser tanques onde tratavam as madeiras e isso. Ainda há mais um tanque não em baixo. Vem outro comboio. E há daquele lado sempre teve aquele edifício com aqueles buracos no meio dos andares. Estão a ver? Isto é restos de papelada. Ainda conseguimos ver aqui marcas de... Na altura não eram computadores, eram máquinas de escrever, não é? Tanto que havia aí uma boia forrugindo. Mas aqui parece que a gente não consegue ler nada. Olha aqui! E olha lá! Cima! Aqui ainda conseguem ver! Cima! Madeiras africanas. Provisão de crédito, Provisão abrangida, Provisão de departamento. A gente aqui conseguiu desviar umas folhas. Diz aqui! Vendas em contos. Dissecções. Mensal. Corte. Colagem. Acumulado. Contraplacados. Como eu disse há bocado. Está aqui contraplacados. Aglomerado. O custo acima indicados incluem amortizações. Lá vai o comboio que passou agora. Está aqui números e mais números. Porque a gente costuma vir cá dar comida aos gatos. Também vimos cá carregar a bateria. Como já viram no outro vídeo. A bateria ali da horta. E o telemóvel. E a bateria da lanterna que pode cair junto ao rio. E há também como vem o boia pessoal do grafite. Vem cá, não é? Vamos continuar a nossa visita de estudo. E abraças-te-me com a tua própria sombra ali? É. Os territórios eram para aqui. E há neste andar, antes de isto ter ruído tudo. Chegui a passar lá e tinha o boia diários de notícias de 1970 e tal. Olha, o pessoal do Airsoft parece que partiu para aqui um dos bonitos. Não sei se isto está aqui há muito tempo. Do escritório isto. Olha ali o livro. Já, desta sala era onde tinha boias jornais. Estou a odiar as notícias. Vamos agora aqui ao lado. Veja, agora vimos aqui esta parte onde tinha os jornais do outro lado. Cuidado! Escritorios. E agora vamos até onde é que era as WCs. E agora vamos até onde é que era as WCs. E agora vamos até onde é que era as WCs. E agora vamos até onde nós temos um... e cada um. E aí eu neste canal fiz um vídeo bem da ficha, tipo a meter a GoPro mais a lanterna a andar aqui. Isto é água misturada com óleo. Foi bem de antes que não dava para ver o fundo. Entretanto já dava mas agora parece que já está outra vez mais queijo outra vez. Aqui está a chaminé. Esta é aquela parte onde a gente estava agora a espreitar ali água. Estávamos a espreitar ali. Estão a ver este buraco, sabem onde é que vai dar? Vai dar ali aquele primeiro andar que eu estive a espreitar onde eu disse que tinha vários jornais do Diário de Notícias de 1970. Isto parece que era um sítio onde eles atiravam desperdícios de papel ou resmas ou qualquer coisa. Em vez de andarem carregados a descer as escadas e darem a volta toda. Não é? Ia dizer por aqui mas esta parede, os gajos do Airsoft é que fizeram este buraco. E então eles me mandavam para aqui. Registro de absentismo de cima pessoal. E ai isto é uma rescisão de contrato parece. E a Câmara Municipal de Lisboa e tal. E olha lá. Saber que no dia 6 de agosto de 1974 é isto. Deixem passar. Chaminé. E ali fica o pontão de onde vinham os barcos. Ainda tem ali uma grua toda ferroxente. A gente já lá vai. E os pescadores agrícolas costumam a pescar. Peguei, das fogão de berço que eu prescidi, mas não ficava carregado. E aí está escondido. Que olhe aí. Tinta-se. 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 Rodouro, gostas muito de passar aí. O que é isto? Pumpe? Ah, era pompe. Era um pompe calitão. A gente outra vez, durante a lua cheia, estivemos a passar por aqui. Temos o vídeo também no canal. Ainda está aqui uns restos de vidro. Ah, aqui era a central elétrica. Há um bocado estávamos ali no primeiro andar e agora estamos aqui. As silvas apoderaram-se mesmo disto. Eu não sei o que é que eles faziam nestes dois túneis. Ai, 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 ai. Fiquei com a cara presa nestes pecados de madeira. Olha o Rodolfo! Olha o Rodolfo no buraco a despertar. Rodolfo, um gato inteligente. Ai, ai, ai. O que não caiu está para cair. É o Rodolfo. Bem, estava a contar a entrarmos por ali e saímos por aqui. Mas parece que não, ainda por cima tem aqui teias e isso. A gente vai à volta por aqueles dois túneis. Eu lembro-me que havia aqui uma mesa gigante, mesmo pesada. Mesmo que, sei lá, três pessoas a tentassem empurrar as se não conseguiu. O pessoal do Airsoft é que varriu as telhas assim, não é, para este lado. Eles é que limparam isto. Que antes não dava para andar aqui, depois do telhado caído, não é? Cuidado que aqui há teias de aranha altas. Temos que nos baixar. Eu não sei para que é que era este túnel. Está a fazer eco. A cadeirinha de bebê. Deixa-me lá, está de saber. Deixa-me lá. 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 Aqui diz que é de 2018. Também apanha menos sol deste lado. Aqui diz de 2008. O que é que isto está aqui? Procura-se qualquer coisa. Aquilo ali eu não sei o que é, a gente já lá vai. Aia, vocês não sei se conseguem ver aí, mas isto está cheio de besouros. Já vi 4 juntos. A gente vai só esta parte aqui. E esse olho desenhado já está aí há bastante tempo também. Estes desenhos aqui acho que já são bastante antigos. Matei de aranha ali. E aqui fica a linha do comboio. Vocês devem estar a ver, mas eu não. Tenho o braço esticado. E aí, ali há um autopolismo antigo. E aí, mas isto é o quê? Que sapatos são estes? A gente acabou de ouvir um barulho dali. Parecia alguma coisa a zabar ou alguém a suspir. Vou lá despertar. Ou seria aquelas madeiras a ruir, não? Estás a ouvir? Olha o barulho, parecia vindo daqui. Quem é que anda aí? Mais um comboio. Não, esperem. Eu acho que foi isto que a gente ouviu. Porque está um bocado de vento. E aquela madeira está ali a abanar e está a bater ali. Conseguem ver ela a oscilar? Foi quando passou mais um bocado de vento. Sei lá, parecia que estava alguém a atrapar isto. Ih, que parte é esta? Isto aqui parecia uma cisterna antiga de água, não sei. É, agora vamos ver aquilo. Ah, mas eu acho que havia aqui outra igual. Mas está caída. Já imaginaram, tipo, as coisas sem manutenção, bem rápido ficam, pronto, abandonadas, não é? E começam a ruir. Por exemplo, às vezes um gajo vê um carro. Já tenho visto carros de vizinhos que eles compram outros e deixam lá o outro. Parado, não é? Aquilo começa logo a ganhar boé da pó, porque o carro está parado, não é? Até as de aranhas e isso. E aí começam já a nascer ervas por baixo dos pneus. Bastante rápido. Então imaginem, isto aqui fez agora... É pá, por aí 41 anos, não? Está abanado, não é? Estamos em 2021. Isto antes estava cheio de água, só que... A varreram para aqui estas telhas, não é? Eu não sei o que é que seria isto. Uma prensa? Não sei. E ali parecia que estava outro. E aí, já viram aqui. Ai, mais um mesouro ali. Isto tem abelhas e mesouros... Abelhas não, vespos. Estão com um boi a apitar. E aí, já viram isto aqui. Está tudo a ruir. Está tudo instalado. Ainda só temos 9% de bateria, mas eu também tenho aqui um powerbank. Porque eu estou a filmar em 4K. E depois estou com o estabilizador no máximo. Flock de neve. De outra vez era a Josefina a acompanhar-nos. E ali um espantalho. Scarecrow. E tem sempre cheiros de mofo aqui dentro. Opa! Cuidado, andam aqui 3 teias de aranha. E pelo menos aqui uma está habitada. As outras saíram para trabalhar. Voltam às 5. E aqui tem boi a cadernetas. Eu não sei se eram cadernetas do pessoal. Tem vermelhas e atuis. É dizer cima o nome da fábrica. E aí. E aí. Estamos a 3% de bateria. E está cheio de ortigas aqui. Cuidado. Levanta as mãos quando passas aqui. A vegetação apoderou-se mesmo deste sítio. A vegetação. Os pombos. Os gatos também. não é? Os gatos nunca vão imaginar que isto há 41 anos estava a funcionar, não é? Eles não tem problema. Não é? Não é? Não é? Não, é? Não. E este telhado aqui dá a grande imagem. É, eu estava a perguntar o que é que era isto. Isto parece quase aqueles discos de tacógrafos, dos caminhões. Se alguém souber o que é que é isto. Constantina, tu sabes o que é que é isto? Sabes? Ela disse que sim. Já está aqui as cadranetas que eu estava a dizer de cima. Não sei porquê que alguns têm verde, outros têm vermelho. Ah, como é que diz? Contraplacados, madeiras finais. Então, quem é que está a separar? Rodolfo, não sopra para os gatinhos. Isto depois aberto é assim. Tem tipo as argolas, não é? Para meter as folhas. Mas acho que elas estão todas vazias. Vamos aqui até ao pontão, para acabar o vídeo. E agora estou a ouvir o batelão. Acho que é o batelão a passar. Eu gosto bem de ouvir o batelão a passar aqui. E é a Josefina. Aqui isto era tudo dos carrinhos. As madeiras vinham ali da... Estou cansado. As madeiras vinham ali do pontão, do barco. Saiam com aquela grua. E depois os carrinhos vinham até aqui. Espetáculo. Estão aqui os carrinhos, ainda alguns pecados. Ah! Olha lá o rio, cheio de barcos. Que quase parece um submarino. Ali um reboque. E olha lá! Outra grua ali. Ah! Nunca tinha visto aqui o rio assim. Que bebe é fixe! E hoje a grua está a trabalhar. E está ali o Baía do Seixal. Aquele reboque. Não sei se viram o vídeo que eu fiz sobre os batelões. A passar aqui no Rio Tejo. Está ali. Baía do Seixal. Nunca ouvimos tão perto. Aqui está a grua que eu estava a falar. Como é que chegou? Ah. Minha RμOOP. Uma ruína. Minha o tremor. Estou até mais. Minha o tremor onde? Quasantor damaged Instagram e Patreon para fazer uma ruína. mustacheuada. em seguida. Não sei quando foi uma ruína que ocorre. Tchau, tchau.